O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Mas não é lá. Não é pra passar hoje. Cidado que vai vir tudo em cima da gente. Mas não é pra passar. Não é pra passar. Estou fazendo alguma gente atrás. O que é aquilo? Não dá roupa para não. Estou louco? Eu sei que dá medo. Não te deu nem pulo. Vou tirar uma foto do helicóptero. É o Bilardo que roubou o helicóptero. Papai Noé. Ô, bombeiro, faça o favor. Faça, faça, faça. E aí, eu tô liberando. É, tô liberando aí. Falei que uma gana que ele tá no meio, para trabalhar. Vou embora. Todo mundo fez uma gana. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você é cor muito má, eu vou embora Filha, não para pro meio Tá vindo de novo Tá vindo por onde agora? Ele vai descer no centro, todo mundo correndo Uma vez eu perdi uma carona Uma vez eu perdi uma carona Obrigado.